Nós amo a minha tropa porque nós tá leve, mano, eu tenho em tudo Eu, meu, creio, meu caminho, agora eu faço quando ele me chama de visionário Saindo de solução, emprego, acho que eu me deixo em paz, quero ter que achar pra dor Se eu entrar no caminho, vai virar peneira, fico doido, pente, carregado Sentindo a onda bater, headcunch e o isqueiro, faço curar o dia inteiro Tomando tudo que é meu, vou te na vida, mordeiro, vou igual e no dinheiro Me deixo aqui em forma dessa vieira, quero namorar com a bunda de ela Rádio se já for a vavela, negatividade não me enfrenta Vou comer, vou dando pra esses pés, sentando pra santa na banda dela Vou cuspir na cara desses pés, vivendo sem medo, quero novos ares Consciência alegre, jogador no pai Enquanto tu for, que os outros querem, tu não vai ser nada Nós amo a minha tropa porque nós tá leve, mano, eu tenho em tudo Eu, meu, creio, meu caminho, agora eu faço quando ele me chama de visionário Você me gosta, você me sempre gosta, me deixa em paz, quero ficar chapado Você entrou no caminho, vai virar peneira, fico doido, pente, carregado Tomando tudo que é meu, vou te na vida, vou te na vida, vou te na vida, morrer com a lente, sushineiro Tomando tudo que é meu, vou te na vida, moço Amém.